Ai fi, vamos fi, vamos ganhar fi, bora, deixa eu ver quem que eu vou aqui, tô triste, tô triste que a gente perdeu a ultima, bem baixinho, meu tesão, meu tesão, de Valk, todo C4, Warzone ainda vai jogar, mano a gente sempre joga Warzone, acho que hoje talvez não, a gente tá nessa etapa vício no, 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 Krakow, Então, tá rolando essa pausinha temporária aí, do CODzinho, hoje a gente vai jogar um R6, tá rolando uma pausinha do R6 também, né, essa semana a gente jogou muito pouco R6 Caralho, as coisas tão estranhamente abertas nos, nos bombes aqui, mano nau魔 também vai ogre solar aadora, não não não, não não, não não, não não, não 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 não, travaille fortalecido Caralho, avulsou Eita esse cara roxando Desce a escada pesa já Ah, já entrou Tá na bomba, guys Tá deitado, mano Olha isso, véi Olha Nossa Meditar Meditar Ai, velho Desconseguiu o trabalho Ah, não, melhor que eu não Vou fazer uma puxar o maestro Mano, tô gostando de jogar de maestro Tá divertido Tá jeevers, tá jeevers, mano Tá jeevers Pi, você vai fazer o que? Você vai ficar aqui na... Ah, eu vou reforçar Botar o choque aí atrás E choque na frente Eu não sei onde eu vou ficar Eu posso colocar uma câmera aqui No sótão aqui Sótão? Como é que esse cara chama aqui? Corredor? Passarela Passarela, passarela Beleza É bom Armadilha ok Mantém distância Foi dronado Comunicados detectivos localizaram uma bomba Ah, não é possível, velho Não é possível, velho Boa, carai Saiu muito boa, mano Puta que pariu Ah, o Twitch já tirou os dois choques Resta um inimigo Resta um inimigo Ok Tá aqui na passarela Vamos lá de fora Boa, caralho Caralho, Felipe Tá nervoso Vamos, pô, vamos Cansei de perder Tentar segurar o rush dos caras, mano É, como os caras estão rushando, mano Acho que o caminho é a gente fechar tudo mesmo Deixar tipo dois corredorzinhos pelo qual eles entram E cravar esses corredores É, pô Pode fechar aí o bomb É Só mais dez segundos 5 segundos e contando Pô, é de leito Tem que tirar o leito dessa arma, mano Carregando Se tiver calo fala É aqui pelas costas, viu Costas do quê? Comunicado Os inimigos localizaram uma bomba É, escada, torre, lá? Não, não Pelo azul aqui Pelo azul, tá Pelo azul tem, viu Pegou, acho, a escada costas Sim, a escada toda Muito bem, Zé, Jú Pula Me dronou em freezer Tem pilar, tem pilar, tem pilar Tô cego Se eu estiver pegar eles de costas, carioca Tá comigo aqui, cara Tu esquerda, tu esquerda Tá plantando aí Direita Ah, mentira, velho Ah, mano Essezinho funciona aqui, às vezes, hein Às vezes, às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes vai Às vezes funfa, às vezes não Pfizer Pfizer Vai acertar tiro não, puta Ah, que bomba é em cima, hein É em cima o bomb, guys É em cima o bomb Você tem certeza que é em cima o bomb? Tem Meu drone está embaixo aqui, ó Finalmente Sua voz é bonita Ah Sua voz é bonita, viu Você não viu ele pelado, mano Ele estava falando da sua, velho Ah, que delícia Mano, onde é que é o bomb? Talvez É em cima, mano É em cima Você falou em cima? Ah, eu dronei em cima Não achei a bomba Ah, fi Tá de trolls, hein Tá de trolls Tá tudo reforçado lá em cima, mano O jogo não deixou eu achar a bomba Os caras já ganharam de nós no psicológico nessa aqui agora, hein Alguém sabe onde é o bomb, guys? Que Não, é em cima mesmo, é em cima mesmo É em cima Mas não explotou? Que porra, rapaz Caralho, o Patife mesmo? É nada, tio Não, mano Caralho, meu Deus Caralho, meu Deus Quer fazer a torre, Patife? Eu queria fazer a torre, mano Toma o vivão, mano Deixa eu ver se eu consigo tirar o choque Você vai precisar mandar o seu dono do Flores Talvez pela janela lá Foi Ah, morri Ah, mano Que time que eu tenho, velho Tem o goi aí, Patife Em cima da caixa Tá em cima da caixa, aí Em cima da caixa, Cali Aí mesmo, nessa caixa aí Na sua direita, cuidado Tem no fundo aí, Patife Boa Tá deitado Ah, não Ah, Scott Ninguém Eu passei Ele ignora o cara da esquerda Ele ignorou o cara da esquerda Olha isso, mano Eu passei a calda do cara da esquerda Olha isso Que mundo é esse Que, 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 entende Os, ah, no Sled é um só de memes Solo de memes Sled Os caras estão com um a menos Desde o primeiro round Então a gente vai perder Com um a menos ainda Incrível Tem um cara com um escudo na porta Na direita, Patife Tá Deixa eu ver Aqui que é o escudo E tem um SDA pra ele Não Tem uma ligação ali Não tem ninguém Eu consigo tirar aquele escudo ali Tem um buraquinho na parede ali também Tirei o escudo Tem Liga na esquerda Tá avançando a ligação ali, mano Tá Tá reforçando agora Reforçou agora Só tem um SDA aqui, ó Não dá pra tirar, tá? Tem um cara na porta Correu Foi pro Pidx Tá atrás do Pilar Acertou o tiro Acertou o tiro Eu machuquei ele Mas não deu pra fazer nada, não, mano Tá fechado Tá fechado aqui Marca aí, Patife Eu vou jogar um drone aqui Tá Tem um cara marcando aqui Cuidado a porta Ah, o moleque tá no head de glitch Tem um cara no freezer Tem um cara no freezer Vou plantar, vou plantar Marca aí, marca aí Marca o corredor aí que eu tô plantando Desculpa, time Nossa Moleque, eu dei três balas com essa SMG agora Que valeu o clipe Chat, clipe aí, seu chat Clipe manda aí no chat, chat O clipe, chat do chat, clipe, chat Clipe, chat, chat, clipe Clipe, chat O bagulho foi louco Agora eu fiz a play, porra Vambora Deu tão sorte que eu vou repetir o slide Nossa, eu fiz 5K, Fih Foi 5? 4, 4, não é porque tem um a menos Ah, é 4K Não dá pra fazer 5K É mesmo Fiz a obra brava Não, não sou 6 player da Phase não, queridos Eu sou embaixador da Phase no Rainbow Six no Brasil A gente acompanha os jogos A gente produz conteúdo Mas jogar profissionalmente Isso não é pra mim não, né gente Eu sou meio ruim pra isso A gente só brinca A gente se diverte no Rainbow Six É isso Os caras botaram a peste do Mosley Pra não passar com o drone, velho É, os caras tão tentando duro, filho Os caras com medo do Flores agora, velho 5 segundos pra inserção Ih, voltou o cara Que mundo é esse que ninguém tem de um sonho Tinha uma Valky avançadaça aqui, hein Tava aí, filho Tava aí na porta a Valky Mas é, eu quero subir aqui Uma vez que eu consigo pegar ela Mas tá difícil de subir aqui Avançou C4 C4 O jogo não deixa eu subir, cara Não quero mais também Ô, filho Drone esquerda 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 Aí, bicho Tá fechado aí Tá Levei um cara Do pilar Levei outro Tinha meluze em cima A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Carregar Tá ali na principal Principal tem a meluze Ele já está marcado, mano Planta aí, viado Planta aí, filho Tá na principal Eu estou plantando Tem abertura É só nossa linha da mira Velho Desativador De ativado Claro, costa Eu achei Pilar Pilar Vai detonar Nossa Tomamos Não acredito Velho O cara não marca O das costas Toma esse 5A2 O desativador Foi destruído A missão falhou Valeu, queridos Jogamos Jogamos Tentamos O importante é tentar E se divertir E a gente fez as duas coisas Tentamos Tentamos Me 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 Me